Gente, que emoção! Lulu será a irmã mais velha. Veja só que emocionados Arthur e Maju contam isso. Quando será que vão contar para Lulu? Amor, quais foram os momentos mais emocionantes da história do nosso casamento? Vários, né? O nosso casamento. A Lua de Mel também foi uma delícia, uma emoção. O parto da Lulu. Meu Deus. Descobri que estava grávida. É uma emoção quando a gente descobre que está grávida. Aliás, eu dizia que você está grávida. Ele falava mesmo. Mas eu só acreditei quando eu fui na farmácia, comprei o teste. E aí, gente, vocês que já fizeram sabem o que significa você ir numa farmácia, comprar o teste, ir para o banheiro fazer o teste e ficar esperando ali aqueles minutinhos. E ela foi sozinha. Foi. E aí quando saiu o resultado, ela gritou, amor, vai, cai aqui. Agora, emoção também. Essa, acho que foi a maior. Foi poder contar para a Lulu. Que a gente está grávida. Não somos mais três. Agora somos quatro. E aí? Você já passou por essa emoção também mais de uma vez? Nosso caso, duas vezes o Cleo Blue contando ali. Ó, muito mais amor e novas aventuras estão por vir. Exatamente. Ai, eu estou muito, 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 muito feliz. Vai ter mais gente me esperando na porta. Ai, é verdade. Para me dar um abraço bem gostoso e aquele Eu Te Amo muito especial. Menino? Ou menina. Bom, mas aí é muita revelação. É muita revelação e é muita emoção para um dia só, né? A família cresceu. É muita revelação e 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 é